E assim começamos um dia, gente. Olha a nossa manhã como já está. E o Felipe tentando pegar uma escumadeira que eu quero lá atrás do armário. Como hoje o dia está nublado, o Rafael diz que dia sim chuvoso é dia de bolinho de chuva. Então a nossa manhã já está sim. A escumadeira ficou anos desaparecida. E aí, gente. Assim está o tempo. E acabamos o muro, Rafael. Acabou o muro. Olha lá, gente. Acabou. O muro terminado depois de muito tempo tentando terminar. Ele conseguiu. E meu pai está aqui, ó. O velhinho. Ó. E é isso, gente. Hoje minha amiga está vindo para cá. A gente vai fazer os meus cabelos. Faz tempo que eu não faço, né? E eu quero cortar ele também. Vamos ver o que eu vou fazer. Vai ser suspense. Mas aí eu vou mostrando para vocês um pouquinho. Também a gente vai fazer um almoço hoje aqui. Vou fazer linguiça mesmo. Já comprei ontem. Fazer um arroz e um feijãozinho. E é isso. Aproveitar esse dia nublado. Com as gramas continuando a crescer por aqui. Porque ela só chove, 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 chove. Mas aí, Fê, vamos lá para mais um vídeo. Ô, Fê. Vem comigo. E, Fê. Nossos bolinhos estão prontos. Eu gosto daqueles que é mais cruzinho por dentro. Que nem esse aqui, ó. Quem que você é, Gu? Eu sou o vilhóis. Super-heróis, fala. Olha só. Super-gu? Eu sou o vilhóis. E você não vai voar? Eu não consegui voar. Você não conseguiu? Eu não consegui voar. E olha a chuva. Eu não consegui voar. Eu vou molhar a minha asa. É? Vai molhar a asa. Vai molhar a asa. A minha asa. Olha só. É só a capa, não é só a asa. É a capa? E a capa de voar. Capa de voar. Olha, eu tô voando. Eu tô voando. Pai, eu vou olhar aqui. Segurar, pai. Eu vou olhar aqui. Eu vou lá. O pai vai por lá de campainha. Hã? Quando alguém chegar, nosso sino. Tá feita e se cola. Por que você tá com o rosto todo picado? Quem ficou te beijando, raspando a barba em você? Eu acho que eu vou. Foi o vô? Não. Quem foi? O Guco. Patiquei. Você machucou? Eu cojei. Aí eu tô tirando ali, caí e batei a boca. Você caiu, tirou e bateu? Sim. Eita. Ó, gente. Eu comecei aqui já a adiantar o meu feijão. Eu já fritei alho, cebola, calabresa. Coloquei um pouquinho de colorau. Agora eu coloquei o feijão. Vou colocar água, sal e vou botar pra cozinhar. Ó, tô fritando uma linguiça, gente. O arrozinho e o feijão. Olha esse feijão. Tá bonito. Tá aí, gente. Tá cheio de criança, Carlos. Tudo brincando. Aí aqui eu já limpei. A gente já almoçou. Já guardei a louça. Aí a gente vai fazer aqui agora. E é isso. Eu comprei alguma... Eu comprei isso aqui, ó. Pra gente fazer as luzes. Tem um velcro. Tá vendo? É bem legal. Comprei dois desses. E aí a gente foi lá comprar um pós-colorante. Que é bom. Esse nove tons da Amandia. A gente comprou esse aqui. Comprei esse. Comprei esse também. Pra se não der aquele lá, a gente usa uns papel alumínio também. Comprei um pente e essas coisas. Eu vou mostrando pra vocês. Vou voltar às... As antiguidades que eu cortava curtinho no cabelo. Lembra? Eu só vivo presa também. Eu nunca faço nada no meu cabelo. Tarde eu, tente eu, tente eu, tente eu, tente eu... Já estou com os cabelos curtos, gente, mas ela só deu um cortezinho. Estamos aqui na preparação. Ela tá cortando os alumínio, essas coisas. E agora, olha o meu cabelo. Olha aí, gente. Não tenho mais cabelo, mas tava feia a cor do meu cabelo de baixo, né? Tava, sei lá, já tava sem cor, tava preto. É? Não tava? Mas eu acho que foi por causa da piscina, da praia. E aí, tá cortando aqui. E aí, amor, tô bonita? De assim já tava ótimo. Olha como tá lá, gente. Tá platinado. Laranja. Vai falar laranja, não, amor. Gente, deu uma chuva aqui que molhou, gente, tudo. Molhou tudo. Até meu quarto que tava aberto, ó, molhou. Molhou tudo. Meu Deus. E eu ainda não acabei meu cabelo. Logo, logo a gente acaba. Tá tudo. Ainda tá chovendo, né? Tudo no olhado aqui, ó. Nossa. E aí o Rafa tá fazendo bolinho de chuva de novo, porque é muita gente. Então estamos aqui nos cabelos. Letícia, você tá fazendo trança. O Gucu voa ali, todo mundo que voa, a bagunça. Gustavo cortou o cabelo, a Juju. Todo mundo. Tá todo mundo aqui. E o Rafa tá aqui, ó. Fazendo mais bolinhos. Que agora é pra cambada. Não, isso é maluco, não. E aí, irmão? Só nos bolinhos? Bolinho. Apresento a vocês a nova tala, tala, tala. Voltamos aos loiros. E aí, gente, o que vocês acharam? A gente fez até uma maquiagem pra fazer um reels aqui. E aí, Gu, o que você gostou do meu cabelo? Falta, você cortou também o cabelo. Né? O feio. O que você achou, feio? E aí, Murilo, você gostou do cabelo da tia? Gostou? Gostei. A Letícia arrasando, gente. Contacta. E aí, ó, gente. Ficou o biquinho, o loiro. E maquiagem, né? E aí, eu acho muito legal, tipo, usar esses cabelos curtos. Vocês sabem, quem me acompanha aqui, sabe que eu sempre cortei assim, né? E eu vivo com o cabelo preso. Então, eu resolvi mudar de leios. O que vocês acham? E é isso. E chegou a sogra! Hoje é aniversário da Clarice, com o feião ali, ó. E aí, minha pedra fez um bolo aqui. Tá vendo, gente? Que chique. E tá cheio de criança aqui. Oi. Oi. É da Juju. É da Clarice. Hoje é aniversário da Clarice. Não, é da Clarice. É eu. Eu venho a falar Juju. Ah, então tá bom. Vai! Vai! Parabéns pra você. Essa tá querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Uh! Hoje o dia foi feio, gente. Existe chuva, olha. Choveu demais, demais. Já acabou o dia de diva, gente. Já tirei toda a maquiagem. Agora eu vou tomar um banho. Rafa tá dando banho no Gu. Já vou trocar ele. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse dia. Um dia diferente. Mas muita chuva, tá? E continua chovendo. Não para de chover. Mas é isso. Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau. Tchau.